Inversão Dados, um evento gratuito da Alura, com 5 aulas inéditas e 3 pessoas felizes para trocar esse conhecimento com você. Vanessa Leico, Thiago Gonçalves e Guilherme Silveira. É o evento para você acelerar o seu conhecimento sobre ciência de dados. Se você é como eu, que não sabe bolufas sobre isso, ou se você é uma pessoa experiente aí na área, é uma ótima oportunidade para você colocar no seu portfólio. Agora eu vou te apresentar 5 dicas para você dar um mergulho um pouquinho mais feliz durante essas 5 aulas aí. Você já está inscrito. Se não está, está perdendo o biscoito todo o rolê. Então se inscreve para receber no seu e-mail todas as aulas, começando no dia 3, 4, 5, 6 e 7. Cada dia, uma aula feliz para você. Pega a visão. Primeira dica. Inscrito. Você tem acesso ao Discord exclusivo da galera da imersão. Todas as pessoas felizes estão reunidas nesse ambiente com a ideia de trocar conhecimento. Então você pode perguntar, você pode ajudar outras pessoas, você pode dar sugestões. Como diz William Grasser, no rolê ali da pirâmide do aprendizado, a melhor forma de aprender é ensinando. Então aproveita. Se você tem muito ou pouco conhecimento, tem um momentinho maroto ali que você pode ensinar alguém. Ensina, beleza? E não tenha vergonha também de perguntar. É importante. É o ambiente seguro que a Lura criou para você. Aproveita o Discord. Ah, antes que eu me esqueça do rolê. Também no Discord a gente tem salas de áudio e de texto. Nas salas de áudio você pode compartilhar a sua tela e mostrar a sua dúvida de fato. Eu estou no Discord, então posso te ver aí nas salas de áudio e trocar um pouquinho de conhecimento. Segunda dica. Como tirar o menor proveito assistindo às aulas. No dia 3, 4, 5, 6 e 7, a partir das 8 horas, você vai receber cada uma das aulas no seu e-mail. Então fica atento ao seu e-mail, porque não são só as aulas que você vai receber. Você vai também receber umas coisas felizes aí que a Lura vai acabar te mandando durante toda essa semana. Mas na hora que você estiver assistindo à sua aula, desliga as notificações do celular na Humilde. Eu também farei isso. Estarei ao vivo na twitch.tv barra Marco Bruno Deve assistindo a aula junto com você. Se você quiser colar, fica à vontade, na Humilde. A gente cria um grupo de estudo ali e eu fico simultaneamente no Discord, numa sala de áudio. Caso você queira tirar uma dúvida, sugerir alguma coisa, me ensinar, estarei aberto a qualquer trocação de ideia ali. E também às 6h33 na twitch.tv barra Marco Bruno Deve, eu estarei ao vivo com a ideia de te ajudar a resolver os desafios. E não só eu vou resolver os desafios, mas se eu vou trabalhar realmente, colocar a finco todo o meu conhecimento de front-end e tentar aí chegar no layout de uns gráficos bonitos junto com você. Então se você quer deixar o seu projeto ainda mais feliz e elegante, cola comigo, chega! Terceira dica, aproveita o alcance do evento. Como é que você vai fazer isso? Compartilha em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, tudo geral, sem problema nenhum. Compartilha usando a hashtag imersão dados, marcando a Vanessa, eu, o Gui, o Tiago, marcando geral. Por que é importante isso? Você pode estar falando, putz, vou ajudar o evento. Vai, na Humilde, sem novidade, né? Mas você vai se ajudar ainda mais. Principalmente se seu objetivo é conseguir o primeiro emprego, dar uma moral na sua carreira, já que você já está no mercado, ou aí acabar mudando de emprego. Você sabe que o ponto mais importante para tudo isso é o saudoso QI, que é indica. E como é que você conhece pessoas? Se expondo. Então se exponha e conheça o máximo de pessoas possível. Show? Aproveita. Compartilha para geral. Bora! Quarta dica. Assista as aulas até o final. E logo abaixo das aulas, antes de começar a assistir, beleza? Respira, vai com calma e lê a descrição que está abaixo do vídeo das aulas. Lá tem muito conteúdo que é comentado durante as aulas e também conteúdo extra para você assistir, aprender mais, ler post, assistir podcast, ouvir podcast, beleza? E todo esse rolê, beleza? Então faça isso. Leia as descrições abaixo do vídeo. Show? Quinta dica. Todas as aulas têm desafios para você implementar. Já comentei isso um pouquinho antes. Mas o mais importante, na hora dos desafios, não implementa só o que o professor está pedindo. Se você conseguiu implementar o que a Vanessa, o que o Thiago e o que o Gui te pediu, vai um pouco além. Aproveita o tempo que você tem e cria mais. Corre atrás. Procure no Google. Troque ideia no Discord. Tenha esse anseio e essa curiosidade de querer saber ainda mais. Top? Isso é muito importante para você evoluir ainda mais durante toda essa semana. Aproveita esse momento. Agora eu estou no Discord e também nas lives da Twitch. Todos os dias. Esperando para trocar um pouco de conhecimento com você. É só chegar. Eu não sei falar por quê, aham. Eu não sei. Eu não sei. Se inscreva no canal.